Tudo bem, alunos, continuando a nossa aula de probabilidade, agora com essa segunda aula, uma probabilidade básica aqui para completar alguns tópicos de estatística, vamos comentar aqui eventos complementares. O que vem a ser eventos complementares dentro da probabilidade? É que a probabilidade de que um aconteça mais a probabilidade de que o outro aconteça tem que dar 1. 1, na verdade, está representando aqui o 100%, a totalidade, 1 inteiro, quer dizer, todas essas chances mais todas essas chances dá o total de chances, que é 1 ou 100%. Então P é o sucesso e Q é o insucesso, normalmente, mas na verdade tanto faz, mas para seguir aí uma convenção, para ficar igual a todo mundo, a gente vai usar P é o sucesso, o que eu quero, e Q é o que eu não quero, correto? Exemplo, se a probabilidade do que eu quero é 3 oitavos, a que eu não quero é 5 oitavos. Não tem que complicar aqui não, gente, é só você saber o seguinte, a soma dos dois de cima aqui tem que dar o elemento de baixo, então 5 mais 3 é 8, então acabou. Então vamos lá, se P é 7 onzeavos, 7 para 11 faltam quanto? 4, então Q vai ser 4 onzeavos, porque 7 mais 4 dá 11, correto? Outro exemplo, se P for 5 dezesseisavos, então quem vai ser Q? Q vai ser 11 dezesseisavos, porque 5 mais 11 dá 16. Se P for 2 quintos, quem vai ser o Q? Vai ser 3 quintos, quantinha fácil, se você fazia 5 menos 2, 3, e acabou. Tá bom? Então, eventos complementares, quando você só tem ou uma situação ou o contrário dela, porque vai ter algumas probabilidades que vai ter várias situações, tá? Agora, quando você está trabalhando só com sucesso ou insucesso, o que eu quero, o que eu não quero, aí sempre você vai trabalhar com essa situação. Um mais o outro dá 100%, ou dá 1, né? Se você faz, olha lá, esse aqui, 2 quintos mais 3 quintos dá 5 quintos, que é 1. Tá vendo? Por isso que P mais Q é 1. Tranquilo? Muito bem. Então, está aí os eventos complementares. Vamos comentar aqui também agora sobre eventos independentes. Dizemos que dois eventos são independentes quando a realização ou não realização de um dos eventos não afeta a probabilidade da realização do outro e vice-versa. Então, quando um estiver acontecendo e o outro, um não está interferindo no resultado do outro. Então, o exemplo melhor que a gente tem, mais fácil de entender, é o do jogo dos dados, tá? No lançamento de dois dados. Então, eu joguei dois dados, né? A probabilidade de sair 5 no primeiro é... Então, de 1 até 6, eu tenho 1 em 6. Então, a probabilidade de sair o 5 é de 1 sexto. A probabilidade de sair o número 6 também é de 1 sexto. Correto? Então, a probabilidade de sair 5 num dado é 1 sexto, de sair 6 no outro dado é 1 sexto. A probabilidade de obtermos simultaneamente 5 no primeiro e 6 no segundo será 1 sexto vezes 1 sexto 1 em 36. Correto? Então, a gente já sabe que a probabilidade de eventos independentes, quando você está analisando a situação deles em conjunto, vai ser o produto, tá? E aí pode ter 2, 3, 4, 5 eventos independentes, tá? Não precisa ser só 2, não. Então, você pode esticar isso aqui, PA vezes PB, vezes PC, vezes PD e sucessivamente quantas probabilidades tiverem, tá? A probabilidade do evento independente de todas elas é o produto entre elas, é só multiplicar. Não tem segredo, não tem nada, tá? Então, normalmente, a gente sempre vai verificar no texto que os eventos são independentes quando vem o E. Então, qual é a probabilidade de no lançamento de dois dados sair 5 e 6, né? Quer dizer, 5 num e 6 no outro, correto? Então, é o E, é o que vai ser o conectivo que vai ligar e vai nos dar a dica que esses eventos aí são independentes. Lógico que isso em sua maioria. O texto português, ele é bem amplo, às vezes não aparece E nem nada, mas é evento independente. Então, a gente depende muito da leitura agora pra resolver esse tipo de exercício, tá bom? Muito bem. Então, próxima aula a gente vai falar de eventos mutuamente exclusivos. Até lá. Se gostou, marque positivo pra gente aí, tá bom?